É um beijo de mim, de cantar com os homens, Por que de ser um sonho, o Brasil é amor. É um beijo de mim, de cantar com os homens, Que me deixa um sonho, o Senhor é amor. É um beijo de mim, de cantar com os homens. É um beijo de mim, de cantar com os homens. Te 이야기를 na TF2 é um beijo de mim. O Senhor é amor, o Senhor é amor. De cantar com os homens. É um beijo de mim, de cantar com os homens. É um beijo de mim. Legenda por Sônia Ruberti